Gente bonita, tudo bem com vocês? Eu sou Arletes Cantambula, esse é o canal Desvendando Tarô para mais uma live, um aulão de tarô. Hoje o tema é o... Vocês já sabem, né? O pendurado. Boa noite para todo mundo que está aí. Boa noite, Casa da Bruxa, que é a Patrícia. Boa noite, Val, que Kelly está dizendo que é a primeira vez ao vivo. Muito bem-vinda, Carmen. Boa noite, Slane. Que bom que vocês já estão todas aqui, prontas para aprender um pouco mais sobre tarô e bora lá. Gente, vocês já se sentiram assim de mãos atadas? Já se sentiram sem saber o que fazer, impotentes, diante de alguma situação em que você até queria mudar, mas que as coisas não estavam enrolando, sentindo fraco diante de um problema, sem alternativas? Então, você viveu um pendurado. O pendurado, nosso tema de hoje, que é também e muito mais conhecido, na verdade, como o enforcado. E tem outros nomes que ele teve ao longo da história, mas o que a gente conhece realmente é o pendurado e o enforcado. E nós vamos fazer um aulão sobre ele e depois uma tiragem coletiva. Você vai escolher um dos decks de tarô aqui presentes, que nós vamos perguntar ao tarô o que é o enforcado, o pendurado na tua vida agora, né? Que situação que está difícil de lidar, que você está se sentindo preso, amarrado, como essa situação vai ficar? E ainda um conselho, né? Para como sair desse enrosco que você se meteu. Então, nós vamos ter aula e depois uma tiragem no tema, como é costume aqui das nossas lives. Semana que vem a gente continua, né? Nossa jornada pelos arcanos do tarô, que olha só, a gente já está mais na metade hoje, né? Nós estamos marcando 12. Como está passando rápido. E semana que vem, na quarta-feira, às 20 horas, sempre ao vivo aqui no canal, às quartas-feiras, às 20 horas, nós vamos falar da morte. Afinal de contas, né? Quem é enforcado, acontece o quê? Que a criatura morre, né? Então, é o próximo passo natural dessa jornada pelas cartas do tarô. E já que vocês estão aí, todos contentes e felizes junto comigo, clica aqui no joinha, né? Dá esse presentinho para a gente, para o canal crescer, para o YouTube entregar esse material para mais gente, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha o vídeo com aquele seu amigo, amiga, que também gosta de tarô. Ou mesmo quem está precisando é da tiragem final, né? Que está ali em algum enrosco, que não está conseguindo sair. Beleza, gente? Todo mundo deu likezinho já? Quase todo mundo. Olha só que coisa linda. Gratidão. Bom, deixa eu ver quem mais que chegou. Elayne, bem-vinda. Boa noite, Eda. Loren Nathanael também está dizendo que é a primeira vez aqui. Bem-vinda. A Lia, que é a Gisélia, né? Ela escreve em milha, Lia, uma coisa estranha. Ela põe um monte de letrinha ali, mas ou eu chamo ela de Lia, mas eu sei que o nome dela é Gisélia. Bem-vinda, meu amor. Boa noite para vocês todos, todos os apaixonados pelo tarô aqui juntos. É uma festa, né? Eu fico enrolando essa live, gente, que não dá vontade de terminar. Toda quarta-feira. Porque é uma energia tão gostosa que eu recebo de vocês. É tão gostoso estar aqui nesse contato de vocês estarem colocando ali as suas dúvidas, as suas ideias, as suas opiniões também no chat. É uma delícia. Bom, o que mais que eu tenho para falar para vocês? Mais um recadinho, o último, eu prometo. Agenda aberta, tá? Então, quem quiser marcar uma consulta comigo, tem aqui na descrição do vídeo, aquele textinho que fica embaixo do vídeo, o link do meu Linktree. Você tem como entrar em contato comigo direto no WhatsApp e agendar a sua consulta de tarô ou mesa radiônica e ainda tratamento de vidas passadas. Gente, eu estou tão focada ali em construir o curso de arcanos menores, né? Que vai ser gravado, todo gravado, para vocês acessarem quando quiserem lá no Hotmart, que eu não estou tendo tempo de fazer os outros vídeos que eu estou querendo pôr aqui no canal sobre vidas passadas. É tão maravilhoso, gente. Nossa, vocês não têm noção do que a terapia de vidas passadas é capaz de curar, de resolver nas nossas vidas. Eu estou falando isso porque é um assunto que eu também sou apaixonada, tanto quanto tarô, e agora há pouco eu estava lendo algumas coisas e assim, cantada com as possibilidades, sabe? E hoje de manhã também eu atendi uma pessoa com a TVP, é maravilhoso, né? Bom, vamos lá. Vamos falar do enforcado. Deixa eu pegar minha cola aqui, né? Porque vocês sabem que eu sou dessas, né? Eu anoto tudo que eu tenho que falar. Chega que eu falo sem olhar a anotação. Hoje eu estou olhando. Ah, então, como de praxe, nós vamos usar quatro decks para falar do pendurado, tá? Nós vamos usar o Visconde Esforça, que é o mais antigão, o Itália, Ancien Itália Antero, que é esse aqui, e que está de ponta cabeça a carta. Gente, vocês sabem que eu vivo colocando o pendurado de ponta cabeça no meu baralho? Vira e mexe, eu vou olhar e falo, meu Deus, o pendurado está de ponta cabeça. Mas de ponta cabeça mesmo, né? Errado, porque eu quero botar ele de pé. Tenho essa tendência a botar o bichinho de pé e não de ponta cabeça. Vira e mexe, tem um tarô meu com o enforcado virado ao contrário. Então, nós vamos usar aqui o Visconde Esforça, que é de 1451. O Ancien Itália Antero, que eu não me lembro muito bem a data, mas é de 1700 para 1800. O Marcélia, que não pode faltar, porque eu... Gente, eu sou taróloga velha, tá? Eu jogo tarô há 30 anos. Para mim, tarólogo não precisa usar o de Marcélia, não precisa ser viciado no de Marcélia, mas tem que, pelo menos, conhecê-lo. Então, eu trago o de Marcélia. E o nosso querido Rider Waite, né? Que a grande maioria usa hoje em dia, ou o Rider Waite ou alguma versão dele, né? Porque tem muitos baralhos que a gente tem hoje em dia, muito deck temático, que vai beber na fonte do Rider Waite sem piedade. Né? Quem mais que chegou aí, que está falando que é a primeira vez? Ieda, bem-vinda! Lúcia, boa noite! Gil, boa noite! Roseli, Murilo, Valéria, perdão, Denise. Muita gratidão de vocês estarem aqui. Giane, Ize e Sulamita. Ai, quanta gente boa! Gratidão! A Lauren está falando. Estou assistindo uma aula por dia, lendo o Dogma e Ritual de Alta Magia do Elifas. Aprendendo muito. Show, Lauren! Show mesmo! Bacana esse teu empenho aqui com o Tauro e Gratidão de estar assistindo um vídeo por dia, né? Bom, a gente sempre começa aqui as lives, falando, ai, adoro essa carta, amo essa carta, mas o Pendurado não é uma carta fácil, né? Até o Naife coloca o Pendurado como a primeira carta do Caminho da Dor, que vai do Arcano 12 ao 16, né? no estudo que ele faz, porque é uma carta difícil, gente. Não é uma carta gostosinha. É uma carta que está falando que a gente está preso a uma situação, que a gente não tem o que fazer, em que a gente está, né? Vendo as coisas de forma invertida, iludida, estranha, né? atado, né? Pendurado por um pé com as mãos às costas, e a gente nunca sabe se o Enfocado está com as mãos amarradas ou se ele simplesmente está se recusando a agir, né? Está numa ilusão ali que ele vai ter um resultado positivo com aquela atitude dele. É um mártir, né? Que está ali. Às vezes ele tem mesmo resultado positivo, às vezes tem algumas coisas que a gente precisa muito, né? Mas não é um lugar agradável para se estar. Essa posição do pendurado, por mais que a cabeça dele esteja iluminada e a face serena. Eu quero que vocês me coloquem aí no chat se alguém gosta dessa carta, mas gosta nesse sentido. Claro que não existe carta nem boa nem ruim. A gente vai ter aspectos diferentes da vida e todas elas vão ter os seus sentidos positivos, positivos e negativos. Mas vocês que são tarólogos ou estudantes de tarô que estão aí no chat, coloca aí para mim. Quem gosta, que sai o pendurado e faz assim, ai, que bom, saiu esse neguinho aqui para mim. Coloca aí. Se alguém ama essa carta, né? Porque é desconfortável. Mas como o tarô reflete a vida e a vida não é só de flores, né? Eles também têm que haver a representação dos momentos difíceis. E o pendurado nem é dos piores, na verdade, né? Então, vamos dar algumas... Antes de eu falar do significado, vou dar alguns exemplos que a gente pode entender que é a pessoa estar passando um enforcado. Por exemplo, você quer fazer um monte de coisa nova, você quer comprar coisa nova, você quer investir em curso, você quer comprar tarô, você quer fazer faculdade, você quer começar a economizar dinheiro para realizar um sonho, comprar um imóvel, um carro, qualquer coisa, mas você está o quê? Com o nome sujo, cheio de dívidas. Então, você não pode fazer nada disso enquanto você não resolver a sua situação financeira. Você está vivendo um pendurado, né? Você tem uma dívida que não deixa com que você possa fazer aquilo que você realmente quer, independente do que causou a sua dívida. Se você está endividado porque você realmente fez mal uso dos seus recursos, ou porque você passou uma situação qualquer, um tempo desempregado, não importa. O importante é, você, neste momento em que você está com um monte de coisas que você gostaria de fazer, de viajar, de comprar, e você não pode porque está endividado, com o nome sujo, você está vivendo um enforcado ou um pendurado. O que mais? Quando a gente passa a situação assim, do tipo, tem uma pessoa doente na família, às vezes um idoso, ou uma criança pequena. E aí você tem que ter, ainda mais uma criança pequena que tem algum tipo de problema de saúde, né? E aí você tem que abrir mão de muita coisa na sua vida porque é você que tem que cuidar dessa pessoa, não é? Então, agora, por exemplo, eu tenho uma cliente que, essa semana, veio me procurar por causa de outras coisas, mas está passando o seguinte, a mãe fez uma cirurgia no quadril, está imóvel na cama, com uma recuperação bem lenta, bem difícil, e ela teve que ir hoje ao médico para pedir um atestado para ela, porque a recuperação da mãe não está indo como esperavam, então ela tem que abrir mão disso, né? Ela não está podendo sair com os amigos, ela não está podendo ir trabalhar, foi pegar um atestado hoje para poder cuidar da mãe. Ela está, tudo ela está ali como se fosse uma enfermeira, né? Para cuidar da mãe, é presente o tempo todo, dia e noite. É uma situação de enforcado, mas é um enforcado, um pendurado, que ela está fazendo voluntariamente, não é? O enforcado, ele também pode ser esse mártir, esse voluntário, que naquele momento está ajudando de coração, está abrindo mão, está se sacrificando, sacrificando algo da vida dela para cuidar da mãe, e está tudo bem para ela, ela está fazendo o correto, e é uma situação de pendurado, mas não é um pendurado tão ruim, né? Ou quando você está estudando, também não é um pendurado tão ruim, você está fazendo faculdade, e aí você tem que estar focado naquilo, você está deixando de fazer mil outras coisas, porque você precisa finalizar aquilo para depois você ir trabalhar, para depois você dar outro salto. Também é um enforcado, né? Você está abrindo mão de algo para um objetivo maior. E é, mais uma vez, você escolheu aquilo, não é? E isso faz o quê? Você escolheu fazer um sacrifício para você colher um fruto no futuro. Por isso que eu falo que ele também, ele é desagradável, mas ele ainda não é dos piores. Tem situação, quando ele está no negativo, que é bem mais pesada, né? Porque ele pode falar de dependência emocional, de um monte de coisa que nós vamos falar aí, tá? O que mais? Tá bom, né? Acho que... Deixa eu ver se eu botei mais algum exemplo aqui. Ah, meu Deus. Aí eu vou dar uma olhadinha aí no chat também, porque vocês escreveram bastante coisa. Gente, eu não estou conseguindo me achar aqui com o meu mouse. Então, num sentido geral, né? O nosso querido Pendurado, ele está falando basicamente de sacrifícios voluntários ou não, de abrir mão de coisas na nossa vida em prol de outras. Sempre com essa crença que está se fazendo uma coisa boa, né? Então, esse enforcado, esse pendurado, ele está ali naquela posição esperando ter um retorno lá na frente, né? Como essa história da faculdade, ele quer um reconhecimento, ele quer ser visto, né? No fim das contas, né? E ele também vai falar de culpa, de arrependimento, ele pode falar de abusos ou chantagem emocionais quando você está vivendo ele no negativo, porque ele vai falar o quê? dessa opressão, né? Desse sacrifício, de um se anular, se colocar no pendurado para depois, para o outro poder fazer, né? Vai falar da gente se fechar, né? Se anular, fazer o sacrifício pelo outro. E por mais que seja uma boa intenção, né? Quando esse sacrifício é voluntário, o resultado não é garantido, tá? Você pode fazer todo um sacrifício esperando uma recompensa lá no final que vai ser em vão. Olha que interessante, né? Então, nós estamos falando, não é uma carta difícil, mas nós não estamos falando de conflitos, nós não estamos falando de brigas, nós não estamos falando de perder coisas, nós estamos falando das dificuldades e dos dilemas que a gente, das escolhas até, né? De certa forma que a gente vive na vida. Não é? Então, é isso aí. Então, a gente tem muito essa, hoje em dia, difundido, a história de o enforcado é olhar as coisas por outro ângulo, tá? Mas por que ele está preso ali, pendurado? Ele está, nesse momento, olhando as coisas de outro ângulo. Ele está olhando de um ângulo deturpado, confuso. Ele está vendo o mundo de ponta cabeça. Então, esse sacrifício, o fato dele estar impotente, amarrado, também pode vir de uma ilusão, de uma expectativa falsa, de uma utopia, de se pendurar naquilo que ele acredita e estar teimando, que está no caminho certo, porque não está enxergando a realidade, está enxergando o mundo de forma distorcida. E um dos conselhos dele, sim, é olhar a vida por outro ângulo, porque é o que te resta quando você está na situação do enforcado. Você não tem o que fazer. A única coisa que você pode fazer é realmente tentar esse processo de autoconhecimento e de cura, de tentar ressignificar, de tentar olhar e achar outras expectativas, outras perspectivas dentro do negócio. Então, gente, essa história de um enforcado só é olhar a vida sobre o outro ângulo, cordeirosa, não é. Focado é uma carta que fala de sacrifício, de dor, de impotência, de culpa, de estar de mãos e pés amarrados, de submissão, de depressão. Nós vamos falar ainda mais dele, mas ele não é agradável e não é só olhar a vida sobre o outro ângulo, tá? Você está ali endividado ou você está doente ou você está em situações de abuso mesmo, né? Na mão ali de uma pessoa que te manipula, que te... Enfim, você já viu, todo mundo conhece alguém que passou por um relacionamento abusivo ou está passando. Essa pessoa que está na posição do dominado está num pendurado, está num enforcado. Então, não é uma carta gostosa, tá? E por que eu friso isso? Porque hoje tem esse movimento do tarô cordeirosa, que tudo é só uma transformação, é só... E na hora que você atender o seu consulente, você vai ter que deixar claro para ele que é uma situação que não é fácil. Até para ele não se sentir desrespeitado, né? A pessoa está lá toda ferrada numa situação difícil que não tem saída, que é o que o pendurado significa, e você fala para ela é só ver a vida para o outro ângulo. Sim, é o que te resta, tentar achar uma outra perspectiva para achar soluções, para mudar, mas nem sempre, né, gente? A gente consegue mudar a situação só mudando o olhar. Tem coisas, como, por exemplo, no caso de você estar cuidando de uma criança, naquele momento, você está ali naquela função de cuidar do teu filho e você tem muita vontade de trabalhar, de viajar, de fazer outras coisas, você tranquilamente segura a sua onda, claro. Mas você não tem como apressar isso. Você vai olhar para o outro ângulo entendendo, né, que a situação é passageira, daqui a pouco isso aqui passa, né, essa criança cresce, eu vou para a vida. Mas eu estou dando um exemplo leve, né? Você vai pegar alguém que é dependente emocional ou dependente financeiro. Só olhar de outro ângulo não vai resolver, né? Vai ter que batalhar, vai ter que planejar, vai ter que fazer, vai ter que ter primeiro uma cura do que está sendo, o que está amarrando a pessoa, entende o que eu quero dizer? Tá? Então, eu sou meio, eu entendo, eu acho muito que sim, que a gente tem que levar para o nosso consulente uma palavra legal, que ele tem que sair da nossa consulta mais animada do que ele chegou, mas a gente não pode também botar tanto, sabe, dourar tanto a pílula. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Eleni já está, odeia essa carta. A Sula falou que é desconfortável demais, a fama não gosto, a Ieda está falando que é uma carta difícil de explicar, né? Ela é mesmo. Ana Carolina, eu até tento lindar com essa carta, mas toda vez que aparece eu estremeço, não é? É, Valéria, sim, ninguém ama, mas é necessária. Claro, todas as cartas são necessárias, às vezes a gente precisa mesmo, né? Esse sacrifício voluntário, principalmente em prol de um objetivo de vida, como eu falei da faculdade, né? Tem tanta gente que trabalha de dia, estuda à noite, rala muito, fica sem dinheiro para nada porque está pagando a faculdade sem tempo para nada, mas está ali fazendo um sacrifício voluntário, querendo um objetivo maior na vida, né? Hoje eu nem comecei mostrando as cartas para vocês, né? Hoje eu estou inverti a ordem. A Rose também está falando que não gosta, a Roseli, a Lauren está falando que ama, ah, você vai olhar a vida por outra expectativa, assim, né? É isso que eu estou falando, isso é o lado cordeirosa dela, né? A Roseli está falando que não gosta, que ele é difícil, tem que aguentar até as coisas acontecerem, sim, o que ele fala, né? Tem que esperar, você não tem o que fazer, só esperar. O Matheus está falando que ele nos ajuda a ter fé no curso da vida, até quando estamos de mãos atadas, sim, esse é o conselho do pendurado, né? Que você tem que, inclusive, ele tem essa sabedoria, né? De você ter que aceitar coisas que você não pode mudar, aceitar o destino, aceitar aquilo que é, né? E você não tem o que fazer, ter essa sabedoria de distinguir isso e aceitar. E sim, como todos os arcanos, ele é passageiro, né? Tudo na nossa vida passa, por mais que demore, então, é claro que um dia a situação vai mudar, né? Giane, pode estar preso a coisas do passado também, fazendo grande sacrifício para se desprender, ou pode não estar querendo se desprender, tá? Tá apegado, né? E aí a vida não anda, fica lá só apegado. Aí a Adriana está falando, já vi leituras que falaram que o enforcado é só um tempo de pausa e temos que olhar de outro ângulo. Pois é, ele é uma pausa, nada acontece, tá, gente? No enforcado. Nada acontece. Vitimismo também, igual que nós vamos chegar lá. São lados bem difíceis que ele tem. Matheus, um beijo, Rafael, um beijo, eu te adoro também, que fofo. Pedindo um beijo, Matheus. Matheus, você que eu atendi essa semana, me coloca aqui se é o mesmo Matheus que eu atendi na segunda noite. Murilo, minha amiga costuma dizer que o pendurado é o que não está resolvido, o que é, o que não está resolvido, resolvido está, né? Ai, eu estou, a Odiriane, falando que é a carta do nascimento dela. Ai, não seja, não, uma eterna pendurada. Odiriane, pelo amor de Deus, se solta, liberta-se. Vamos lá, então, mostrar os decks. Olha que interessante. A gente tem aqui um pendurado de 1.400 e lá vai bolinha, né? Ele é, e praticamente, igual aos de hoje, não é? A gente vai ter essa configuração, né? Da pessoa amarrada de ponta cabeça por um pé só, com as mãos para trás e a outra perna cruza, né? A de trás, uma perna está solta. Esse nosso pendurado aqui está numa trave de madeira bem acabadinha aqui no Visconde Esforça, né? E olha que interessante, vocês sabiam? E aí eu vou falar para vocês desse livro aqui, ó, que foi nele que eu li isso. Gente, esse livro aqui é maravilhoso, viu? Foi um cem reais mais bem gastos nos últimos tempos. Esse livro, História do Tarot, desmistifica um monte de coisas que a gente fala e ele tem no capítulo final carta, carta só aos arcanos maiores, o que significou alguns símbolos às origens. E eu descobri ali que essa coisa de pendurar a pessoa desse jeito era um costume mesmo. No final da Idade Média, na Itália Urbana, quando alguém cometia perjúrio, cometia traição ou maus costumes, seja lá o que seja isso, ele, as pessoas eram penduradas assim e com placas dizendo o que ela tinha feito e expostas na praça. Ela não era morta, tá? Ela ficava ali um tempo e depois ela era solta, mas isso era um processo de castigo, uma punição que era de humilhação, porque todo mundo passava ali e via a pessoa pendurada e sabia que era um traidor. Então, tem até alguns tarôs antigos, do começo da história do tarô, que o pendurado vem como o traidor, como nome, e vem também como o condenado, tá? Na verdade, enforcado é a pior dos nomes para ele, porque ele não está enforcado, né? Ele não está com a corda no pescoço, ele não está morto, o enforcado já estaria morto, ele está vivo. E a gente tem essa confusão no Brasil de chamar de enforcado, porque é por causa da tradução do inglês para o português, que é a mesma palavra, né? Para enforcado e para pendurado, tá? Então, ele está falando disso também, que o que está segurando, o que está te pendurando aqui? Uma culpa, né? Uma, 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 um arrependimento, como vocês falaram ali, de estar preso ao passado. Você pode estar preso ao passado por ser uma vítima, né? Por estar sofrendo de vitimismo, ou seja, eu sou assim porque a minha vida foi um horror, então, eu estou aqui ainda sofrendo e não aguento mais, aló, alá, ou você pode estar preso no passado por culpas. Então, o enforcado também vai falar de culpas, ele vai falar de arrependimentos e ele vai falar desse vitimismo, tá? Principalmente no lado negativo dele. E olha que interessante como ele não muda através dos tempos. Aqui um tarô um pouquinho mais recente que é o Ancian e ele vai ter ainda praticamente a mesma coisa, né? E esse nosso colega aqui e todos os outros estão com roupas simples, tá? Aqui, toda aquela indumentária que a gente viu lá em alguns arcanos lá no começo, né? Cetro, coroa, trono, roupas luxuosas, ele é uma pessoa comum, igual a da força. E o que quer dizer quando eu tenho uma pessoa comum é que isso pode acontecer com qualquer pessoa, seja nobre ou seja pessoas pobres ou seja quem for, né? Estar nessa posição de estar preso, de estar amarrado nas coisas e a vida não está andando e você está num sacrifício, seja num sacrifício voluntário ou obrigatório que você não tem saída e você tem que realmente aceitar o que a vida está te dando e fazer o melhor possível com aquilo, ele pode acontecer com qualquer pessoa. Olha só, aqui, né? Nossa trave aqui que está pendurada era bonitinha e vernizada, né? Essa daqui são árvores, né? Cortadas. O que é essa árvore cortada? Isso já vai ter também no no Marcelia, tá? É porque a árvore não pode dar fruto, né? Ela foi sacrificada, então, é uma árvore que está aqui improdutiva, né? É mais um dos sacrifícios. Daqui não sai fruto, daqui está uma estagnação. Foi cortada a criatividade, foi cortada a abundância, foi cortado tudo, né? Então, aqui tem essa questão, tá? Quando a gente vai para o Marcelia, aqui ele está com o nome francês, né? Nessa versão do que eu tenho que é Lepindu. Eu não sei como é que fala, tá, gente? E a gente vai ter, então, as folhinhas cortadas e tudo muito parecido, né? A perninha cruzada, as mãos para trás e sempre essa carinha resignada, essa carinha que fala que está nessa situação de certa forma quando ele está sendo castigado, então, ele está pagando por um erro ou ele vai se redimir, né? Ele está fazendo um sacrifício com um objetivo. Então, mesmo nesses primeiros, ele sempre tem um rostinho bem calmo, tranquilo, ele não está gritando, ele não está esperneando, ele não está arrancando os cabelos, ele está sereno. Realmente, numa aceitação da situação dele ou entendendo que ele vai ter um objetivo, né? Nisso que ele está fazendo. Como eu estava falando para vocês, no caso da pessoa que está estudando, trabalhando, pagando faculdade, ralando muito para conseguir se formar e ter uma vida melhor no futuro ou ainda, né? A pessoa fazer aquilo, né? Agora, quando a gente está falando de dívida, né? A gente está mais nessa coisa do culpado, né? Que vai conseguir consertar a situação e sair. Então, ele sempre tem essa carinha serena, tá? Apesar de a situação ser muito desconfortável. e essa carinha serena é uma das coisas que a gente entende muito como a lição dele, que é essa paciência, que é essa resiliência, que é essa aceitação do destino. Como alguém colocou aí no chat, né? Aquilo que não está resolvido, resolvido está. É isso. Então, tem que lidar com a da melhor forma possível, não é? E aí, no Marcelo, eu trouxe também o imperador. porque vocês vão ver em alguns lugares, a gente sempre vê esse paralelo, que as posições das pernas do imperador são as mesmas do enforcado, só que invertidas, né? E o 4, que as pernas do enforcado formam, fazem referência ao arcano 4, o imperador. Então, aqui, um é o contrário do outro, tá? Esse aqui está falando de poder, ele está falando de expansão, de fazer e acontecer de prosperidade, de abundância, né? De organização, de mandar em todo mundo, esse aqui, coitado, é o contrário, né? Porque esse aqui não pode nada, esse está amarrado, esse está humilhado, esse está preso à situação, esse não pode se expandir, está fazendo tudo, é todo o oposto um do outro, né? Então, são como se fossem realmente os, virou de ponta cabeça, né? Então, o que é eu ver a vida de um outro ângulo? Talvez seja eu me transformar no imperador e retomar o meu poder pessoal, não é? Isso pode dar um trabalho danado, né? Fácil não. E o Heiderweite vai aumentar mais mais essa ideia do santificado, do Marte, daquele que se sacrifica em prol do outro, daquele que tenta alcançar a iluminação através do sacrifício, né? E dessas mudanças de pensamento. Ele vai transformar o cabelo loiro dele lá no Marcélia nessa, nesse halo de luz e colocar uma, uma, uma viga só, né? Para o nosso enforcado se pendurar, que aqui vai fazer uma referência à cruz. E esta árvore tem brotinhos, as vidas estão voltando, né? Então, aqui no Heiderweite a gente tem símbolos sutis, mas que vão falar muito mais dessa história do sacrifício voluntário por um bem, por ser um Marte, aquele que abre mão de si mesmo em prol do mundo e ainda da busca espiritual, tá? Dos sacrifícios, né? da meditação e da busca espiritual de uma forma geral. O que mais que eu ia falar dele aqui para vocês? Eu ia falar mais alguma coisa do Heiderweite, mas acabou fugindo, daqui a pouco eu lembro. Eu vou pôr ele aqui para a gente ficar olhando ele, mas tem uma luz bem aqui na frente e aí não dá para enxergar. Deixa eu virar ele um pouquinho para ver se ele sai da luz. Ah, não vai ter jeito, não. Eu botei uma luz bem aqui, assim, para iluminar minha cara que estava escura. Aí, falhou. A luz bateu bem nele. Vou botar o de Marcélia porque é o que eu gosto mais. E ele fica mais em pézinho, tem uma mais coloridinha, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. É que eu já li. Ah, mas, gente, pedindo beijo. Ana Carolina está pedindo um beijo para minha mãe Rosiane. Beijo, Rosiane. Gratidão por estar aqui com a gente. A Lia está perguntando. A cana do pendurado pode representar uma pessoa confiável? Ah, e aí eu falei do traidor, você falou, acabou de responder. Não uma pessoa confiável, não, amiga, porque é uma pessoa vitimista, chantageista emocional, às vezes, é uma pessoa dependente emocional, então é uma pessoa que não dá para contar muito. Quando ela vem como pessoa, como personalidade, não vejo ela como uma pessoa que a gente pode contar. Pode até ter uma grande boa intenção, mas talvez não dê conta, talvez não consiga fazer, porque ela vai falar como personalidade de uma pessoa muito limitada, tá? Deixa eu ver aqui agora, será que a gente já entra? Deixa eu ver se eu não... Já entra na história de ver o que que ele é na tiragem, né? Quando ele sai. E aí? Está vendo? Eu já falei tudo que está aqui no texto, uma coisa louca, porque eu não sei para quem é que eu escrevo esse texto, né? Essa história da espera, realmente, ele representa também um tempo de espera, tá? E quando a gente fala de relacionamentos, ele vai falar de dependência afetiva, de submissão, ele vai falar de um relacionamento onde as coisas estão desequilibradas, que um das pessoas do relacionamento tem domínio sobre o outro e o outro é aquele que abre mão de si mesmo para agradar o seu parceiro ou a sua parceira e vai se anulando, sabe? E vai gerando uma dependência emocional. Num sentido até mais difícil, assim, até mais pesado, negativo, vai chegar a falar mesmo da vítima de abuso, né? Da vítima de um narcisista, da vítima de um psicopata que está sendo ali subjugado e iludido, né? Vai sendo manipulado para que ela se anule e para o outro poder brilhar, né? Mas isso de uma forma ruim, né? Não é uma coisa, assim, voluntária e bacana, né? A pessoa até acredita naquilo, que está fazendo um bem, mas, na verdade, não está tanto, né? Ai, ai, e às vezes, né, quando a gente encontra, né, na nossa vida pessoas que podem ser representadas como pendurado, às vezes, essa pessoa não quer mudar. Isso que é o triste. A pessoa acredita naquilo. Você sabe aquela pessoa, assim, que fala para você, ai, a vida é dura, a vida é dura, a vida é dura, e eu me sacrifico, e eu trabalho muito, e eu crio cinco filhos sozinha, e isso e aquilo, mas a pessoa, ai, estou doente, com dor nas costas, mas essa pessoa não faz nada para mudar a situação dela de efetiva, a não ser realmente levar o dia a dia e entrar nesse vitimismo, né? E aí ela fala assim, ai, mas um dia Deus vai me ajudar. Então, enfocado não age, né? Ele coloca a responsabilidade no outro, a culpa no outro, a vítima do mundo, né? Não tem o que eu fazer, e às vezes tem, mas a pessoa fecha o olhar para aquilo, né? Ou, enfim, vocês entenderam, né? E às vezes realmente tem gente que tem situação muito difícil e não tem o que ela fazer, mas eu estou me referindo àquela pessoa que faz essa, ai, vocês entenderam, né? Aquela pessoa que você está vendo que a pessoa está no vitimismo mesmo e que espera que a vida mude só com a intervenção divina ou com reconhecimento, ela não olha que ela pode também fazer alguma coisa naquele momento, nem que seja para minimizar um pouquinho aquela situação dela, para melhorar um pouquinho, que ela pode, né, criar alguma coisa, que ela pode usar alguma das suas habilidades, entende? Então, eu já descrevi aqui a personalidade, uma tiragem, o seu consulente, a sua consulente fala assim, como é essa pessoa que está vindo para o meu trabalho, trabalhando comigo, saiu pendurado? Você já fala, hum, essa pessoa não é proativa, não é uma pessoa dinâmica, uma pessoa parada, é uma pessoa que gosta de culpar os outros, que não assume as próprias responsabilidades, muitas vezes, né? Porque está ali, não tem aquela coisa de ser uma pessoa proativa, é uma pessoa dependente, uma pessoa amarrada, às vezes, uma pessoa amarrada em traumas, em bloqueios do passado, né? Dependente, então, com certeza, não é uma pessoa que a gente consiga, assim, contar, né? É uma pessoa muito dedicada, que se sacrifica muito também, né? Vai ter esse lado da dedicação e tudo mais, mas não é uma personalidade alegre, ativa, cheia de vida, pode ser alguém que está realmente olhando a vida ali sobre uma ótica distorcida, né? E que mais que a gente sempre costuma falar? No sentido interior, né? No sentido do autoconhecimento, o que que ele vai trazer pra nós? Esse vitimismo, essa dependência, essa necessidade de aceitar a vida como ela é e até mesmo tentar ver as coisas, sim, sobre um outro ângulo, sobre um outro olhar, né? Mas tem uma necessidade de renovação desse olhar. Então, como que ele fala de autoconhecimento? Você se perguntando aonde que você está preso, aonde que você está amarrado, aonde que você está pegado? Será que tem alguma história aí de passado que está fazendo você assumir a posição de vítima, né? Ou ou mesmo a culpa, se sentindo culpado por situações que te fazem te auto-sabotar, né? Não ir pra frente. Então, no autoconhecimento, ele vai falar muito do vitimismo, vai falar bastante dessa necessidade de aceitação do destino e vai falar dessa busca por essa aceitação, por essa qualidade de olhar também a vida sobre o outro ângulo, sim, mas muito mais dessa coisa de aquilo que alguém falou aí, não tem o que fazer, está feito, né? Já que não tem solução, solucionado está. É isso, né? É uma pessoa dura, teimosa, de cabeça dura, é isso mesmo, Gil. A Gil colocou ali, pode ser uma pessoa teimosa, cabeça dura, que se recusa a mudar, né? Está amarrada nas próprias convicções, na própria fé. Sim, pode sim, né? muitas vezes não consegue, tá? Cumprir com as palavras e acordos, sim. E, no sentido interior, vocês entenderam, né? Então, bora lá continuar. Quando você está falando de dinheiro, de trabalho, sai um pendurado, ô, meu Deus, que fase chata, que as coisas não estão andando, que existe muito trabalho, muitos deveres, não há reconhecimento, onde as coisas estão difíceis, estão se acumulando, quando a gente está no pendurado, por mais que exista essa boa vontade dele, né? De ser voluntário, a gente pode estar falando de desmotivação, de mais do mesmo, de falta de perspectivas para que as coisas mudem, e é uma carta lenta, viu, gente? salvo se ele estivesse seguido de uma outra carta que dá um dinamismo para a tiragem, que está falando que a fase está acabando, ele não é uma carta rápida. E ele realmente fala de um período onde você não pode fazer nada, a não ser esperar passar, né? Ou você ressignifica mesmo, Olha para dentro, olha de outro ângulo, tenta entender a situação, e aí, quando você fala assim para a pessoa, ela sempre pode mudar de emprego, pode ser que ela não encontre um emprego naquele momento, ela pode realmente estar amarrada naquela situação, ter que passar por aquilo, ter que aguentar, existe talvez um aprendizado espiritual para ela ali, né? Então, é uma carta difícil para dinheiro, então, quando você fala que está pendurado, que está enforcado de dinheiro, é porque você está sem dinheiro, né? Estou meio enforcado agora, e aí você está falando o quê? Que não tem, então, é uma coisa assim, de não estar podendo dar conta de tudo, né? É uma carta que vai falar mesmo de falta, de ter que fazer sacrifícios, ter que fazer cortes no orçamento, né? De não estar ali num movimento de prosperidade, de abundância de jeito nenhum. E o que você pode fazer? Olhar para o outro ângulo, né? Só aceitar, né? ressignificar. Isso eu estou falando na carta sozinha, né, gente? Claro que na tiragem, talvez apareça ali a situação da pessoa como enforcada, e venha outras cartas como conselho, que vai ajudá-la a sair daquela situação, porque nada é permanente na vida, já nos ensinou a roda da fortuna, né? Tudo gira, e essa fase, por mais longa, difícil que seja, ela também muda, né? Mas neste momento aqui que a gente falou só o enforcado sozinho, ai, que tristeza. Dá até um desânimo de ver o enforcado no lado financeiro e no amor também. Deus do céu. Ai, o dinheiro, ele pode estar falando inclusive de dívidas, né? Aí, você está abrindo para a vida amorosa, e vem o nosso amado pendurado, dependência emocional, amor não correspondido, amor platônico, estar preso nas angústias do passado, em coisas que você não resolveu de outras relações, e ali a relação não está fluindo. Vai falar muito dessa questão dentro de um relacionamento onde um domina o outro e o outro está se sacrificando, né? E às vezes pode ser um sacrifício, voluntário. Por quê? Porque, por exemplo, eu conheço um casal que um trabalhou para o outro estudar, e aí os dois se formaram e os dois ficaram bem. Então, um fez um sacrifício pelo outro, deu certo. Então, pode até estar falando de uma coisa assim, ou num momento em que um dos parceiros está passando ali uma coisa muito difícil, então o outro está entendendo, né? E está se sacrificando também para que isso fique bem. Tem esse lado? Tem. Tanto que agora no... Ah, nessa última aula prática que eu dei do turma de arcanos maiores, que o curso é na Hotmart, e a gente tem uma vez por mês um encontro, né? a gente fez uma tiragem, a gente foi trabalhar abrir tarô para si mesmo, e eu fiz uma para mim também, e aí a tiragem era de previsões para o mês agora de setembro, a aula foi bem no comecinho do mês, e a minha vida morada saiu opendorada, né? E aí eu falei, faz muito sentido, porque meu marido está viajando esse mês todo, né? Então, realmente, a gente está se sacrificando em prol do lado que ele precisa resolver, ele está viajando a trabalho, então a gente está se falando só por telefone, então tem um sacrifício da relação em prol da vida profissional dele, daquele que ele está almejando e que ele está fazendo profissionalmente, está tudo bem, a carinha do enforcado está tranquila, serena, não é? Então também pode acontecer esse tamanho de situação, né? Que é esse sacrifício, difíceis voluntários um em prol do outro, mas pode ser bem pesado também, tá? Gente, vocês estão esquecendo da like, né? Bora pôr like aí, gente, eu olhei os números, agora tem mais gente do que like. Vamos ajudar o canal a crescer, o algoritmo do YouTube entender que essa live é legal entregar para mais gente. e então outra situação no amor. Então, para quem está num relacionamento e vem pendurado, é um momento feliz, não é, né? E se for de um jeito mais negativo, né? Uma intensidade negativa, ele vai falar desses abusos e de um se anular para o outro, né? Brilhar, mas para quem está solteiro, gente, vai continuar solteiro. aí a gente vai ter que abrir, olhar no que que essa pessoa está amarrada, por que que a vida amorosa dela não está fluindo, mas ela não vai dar previsões felizes, ela vai dar previsão do que? De estagnação. Entendeu? Então, vamos lá. E chega esse lugar do abuso e do vetimismo e da dependência emocional, da dependência financeira, tá? Então, sempre vocês vão ter que estar colocando dentro do contexto da tiragem da pergunta que está sendo feita, né? No espiritual, a Roseli perguntou se fala de fé. Ele fala de fé, sim, tá? Até porque essa coisa que o Eite coloca da luz na cabeça dele é uma coisa que através do sacrifício e dessa dedicação e de estar ali, ele vai alcançando uma evolução espiritual, né? Que existe, nessa serenidade dele, existe essa fé no futuro, essa fé de que aquele sacrifício vai valer a pena, mesmo que a gente não tenha nenhuma garantia que ele vai valer, né? Um enforcado não é uma carta de vitória, ele só está falando do sacrifício em prol de alguém ou um objetivo voluntário ou não, mas ele não dá garantias de sucesso, mas o que move esse sacrifício muitas vezes é a fé, né? Então, fala assim, de fé, tá? E no espiritual, além de fé e dessa iluminação e dessa coisa, se você está olhando um campo que fala assim, que energia que está chegando nessa pessoa, está chegando uma amarração, tá? Energias que te impedem de ir pra frente, que te mantém amarrado, que te mantém preso, podendo ser até uma magia ou mesmo um encosto de um espírito sofredor. A energia do enforcado, apesar de ter essa questão da fé e da iluminação, por quê? Porque todo o sofrimento, quando ele é bem aprendido, quando ele é bem utilizado, ele vai te levar pra evolução, né? Quando você aprende, quando você tem essa, esse lugar no enforcado da aceitação e de tentar ver por outro ângulo e de estar se colocando com paciência diante das coisas que você não pode mudar, com resiliência e resignação, de alguma forma você vai adquirir essas, né? Desenvolver essas habilidades e você vai evoluir espiritualmente e a fé muitas vezes é um dos motivadores disso tudo, né? Então, não é legal, assim, de uma forma geral, como ele está falando de energia, qual é a energia, não é legal, não, tá? Só essa coisa da fé. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando, a Carla Winter, oi, querida! Está falando aí da fé, espiritualidade, que tem sim, o Heideway te evidencia muito isso no jeito que ele vai colocar, né? Interpretar, trazer até o desenho enforcado com aquela luz na cabeça, ele tem esse lado sim. A Gil falou que podia ser uma pessoa teimosa, já tinha falado que sim, né? Pode, que não cumpre com as palavras de acordo. Kelly, quando vai ter curso? Amiga, eu acho que esse ano eu ainda devo abrir, mais uma turma de arcanos maiores, só que é gravado, mas o meu curso do coração, que é o curso completo, é só o ano que vem, porque ele é todo ao vivo, tá? Então a gente se encontra pelo Zoom ou pelo Google Meet ao vivo, e a gente tem reuniões semanais, e ele dura ali cinco meses, então só dou conta de fazer uma vez por ano. A gente terminou a turma desse ano agora em agosto, inclusive a Carla que está aí falando da que deu ali, fez um comentário, né, que ela vê fé no enforcado, sim, espiritualidade, acabou agora com a gente o curso. Eu já estou com a saudade da turma, porque, ai, é tão gostoso, a gente se diverte muito, sempre tem um pessoal muito bacana, o pessoal vai se conhecendo melhor, sabe, é muito legal. Dianaína está perguntando da toalha, da árvore. Tá, amiga, depois eu ver se eu consigo colocar aí no vídeo, tá, nos comentários ou na descrição do vídeo a toalha, mas essa toalha eu tenho bem, bem, faz um tempo já, nem sei se ainda tem dessa, mas eu passo para ti ali. A Lia está perguntando, e quando o consulente pergunta do ex sentimentos e pensamentos, o que pode significar o enforcado? Também não é legal, né, que ele está ali dependente ou que ele está apegado ao passado ou que ele não está bem, que ele está sacrificando alguma coisa. Eu já vi algumas vezes, assim, que ele está fazendo um sacrifício, está sacrificando aquele sentimento, aquele relacionamento, porque ele está com outras, questões. Então, por mais que goste, ele não quer mais, ele está sacrificando aquele relacionamento para direcionar a vida para outras coisas, outras prioridades, tá? Muitas vezes é isso. Ou está sentindo que esse relacionamento, esses sentimentos estão deixando ele exigindo demais dele, exigindo sacrifícios, exigindo, e não deixando ele caminhar. Então, não é amor, não é gostosinho, não, também. É um peso, né, estar preso na outra pessoa, né? A Letícia está falando, oi, é Alice, oi, querida. E a Kelly está agradecendo sobre as informações do curso. Saúde, doenças graves e longas, tá? Ou até internação, falta de energia, limitação física, você está pendurado de ponto cabeça, você não pode fazer nada. de alguma doença, alguma coisa que te coloca incapaz durante algum tempo, pelo menos, tá? Não é uma carta que fala de saúde, não, de boa saúde. E o conselho, né, quando ele sai como conselho, é muito, a gente já falou, né, que você pode ver a vida de outro ângulo, depressão também, Letícia. Você pode ver a vida de outro ângulo, você tem que enfrentar essas ilusões, ressignificar, realmente fazer uma avaliação da tua vida ali, aquilo que eu posso, que eu não posso mudar, os sacrifícios que eu estou fazendo, isso valem a pena que eu faça? Ou será que é uma teimosia? Ou será que é, que pode ser em vão, né? Que mais que a gente pode falar do conselho? Principalmente esse que vocês sempre citam, que todo mundo gosta, né, que é de olhar a vida sobre outro ângulo, tentar mudar o jeito que você entende ou encara as coisas, né? E principalmente também a aceitação, de tentar aceitar o próprio destino, ter essa carinha conformada e felizinha dele, mesmo estando de ponta cabeça, mesmo estando castigado, né? mas é muito mais a ver com não revolta, né? Aceitação e tentar tirar o proveito da situação, realmente tentando olhar outros ângulos ou aquilo que pode fazer do que falar assim, tenha esperança, tenha esperança que um dia muda, mas você tem que aguentar, né? O conselho é aguenta quieto, tá no momento de agir? não, tá no momento de ficar de mãos atadas e deixar as coisas passarem, fluírem, vai chegar o momento de você agir, né? E aí, no negativo, gente, pelo amor, né? Quando a gente exagera a carta pra chegar no negativo, então, sim, você vai ter a depressão, você vai ter esse relacionamento abusivo, você vai ter uma pessoa que se coloca realmente totalmente dependente, incapaz, você vai ter problemas sérios de relacionamento ou financeiros, você vai ter situação de trabalho que é complicada e que você não tem como se livrar, né? Que você tem que ficar lá. Essa é uma outra coisa que é meio que comum aparecer. É quando a pessoa não aguenta mais o local de trabalho, não consegue mais olhar na cara do chefe e falta um ano, dois, pra ela se aposentar, ela não pode sair de lá. senão vai perder a aposentadoria. Ai, menina, aí a pessoa fica lá segurando, colhendo sapo, fazendo, porque ela tem que se sacrificar, tá se sacrificando por esse objetivo maior, que é chegar lá na aposentadoria e finalmente poder usufruir do seu benefício, né? A Janaína ainda tá perguntando, posso falar que o lado positivo do enforcado está relacionado com confirmação, é conformação, saber que é hora de pausar? Sim, também tem essa hora, né? Nem sempre a gente tá ali no carro derrubando todos os inimigos, tem hora que a gente tem que dar um tempo, pausar, saber que é hora de parar, que não se deve fazer nada, né? Tem a ver com isso, sim, e tem muito a ver com a fé, com a iluminação, com esse lugar de entender o próprio destino e entender que a vida tem mesmo situações em que a gente tem que ir mais devagar, né? Ou tem apenas que aceitar sair da revolta, né? Ele tem um lado positivo também, né? E como todo, né? Na vida é necessário, sim. é necessário essa pausa e às vezes é necessário essa capacidade de se sacrificar por alguma coisa maior, né? E de alguma forma ele vai conversar um pouco com a força, porque pra você estar nesse lugar de carinha, de contemplação e luz do enforcado, você tem que ter a força, você tem que conseguir segurar essa tendência sua de sair xingando tudo, de sair revoltado, de sair, sabe? Que é a revolta, né? Ou de sair de uma forma agressiva pras coisas, né? Entendeu? Ai, gente, que horror, falo que não paro mais de falar. Gente, bora fazer a nossa perguntinha, vamos tentar entender qual a situação na sua vida e você tá vivendo um enforcado. pensa aí naquela situação que está em ciclo repetitivo na sua história, né? Que você não consegue sair ou que você quer mudar de alguma forma, não tá conseguindo. Enfim, pensa aí na situação da sua vida que você consegue, mesmo que seja muito, e tomara que seja, muito mais leve do que essa que a gente tá colocando aqui, Do que essas coisas que a gente tá colocando, é escolher um baralho. Nós vamos fazer, né? Hoje, através dos baralhos, então a gente vai ter o Golden Art Nouveau, o Mitológico e o Tarot do Divino. Vão pensando aí, vão se conectando, qual dos baralhos te chamam mais atenção. Nós vamos ter o Grupo 1, o Grupo 2, o Grupo 3. Vou fazer um Peladã, fazendo uma previsão sobre o que está te amarrando na tua vida. Será que você vai se soltar e conseguir deslanchar? E o conselho, que é a carta central, tá bom? Já pensaram? Podemos começar. Então nós vamos começar com o Grupo 1, que é o Golden Art Nouveau. A Lia está perguntando se o Enforcado tem lado positivo. Pois é, o lado positivo dele é essa resiliência, né? É estar numa coisa de aceitação, de conseguir lidar bem com as dificuldades, conseguir lidar bem aceitando as coisas e se iluminar, né? Conseguir fazer essa virada de chave. E como ele tem, sim, esse lado mártir, esse lado de ser voluntário, de se dedicar a alguém ou uma causa, né? Ele tem esse lado da compaixão, né? E da doação na pessoa que se doa. Às vezes se doa demais a ponto de se anular, né? Daí que é o problema. Mas essa coisa do sacrifício em prol do mundo ou em prol do outro também é bem forte, né? Tá? Bom, vamos lá, gente. Vamos pedindo aqui ao tarô para as pessoas do grupo 1 as cartas que forem de maior contribuição na vida de vocês. As cartas que nós vamos usar o Peladão. Pensando aqui na previsão para a situação que é o seu pendurado, o seu enforcado na sua vida hoje, naquilo que está impedindo você de evoluir. E, como o Peladão já vem como um conselho, né? A gente vai trazer. Olha, grupo 1. Tua situação não acaba do jeito que você quer, mas ela acaba. Tá? Principalmente se a gente está falando aqui de relacionamentos. O que eu estou vendo aqui é uma situação onde você está tendo no eremita, né? Qual é a situação? Ter que lidar sozinho com as coisas. Estar, talvez, sim, nesse processo de autoconhecimento, de busca, do eremita, mas estar também se sentindo sozinho, solitário, tendo que dar conta de tudo sozinho. Então, você não dá conta pelo tempo ou pelo dinheiro ou ainda estar se sentindo de alguma forma sozinho ou abandonado. E por que eu estou falando disso de dar conta? Porque o que tem aqui como problema da situação dois de ouros, né? Que é o dois de ouros aqui no nosso caso está no negativo. Está vendo aqui uma falta de jogo de cintura, né? Uma dificuldade de estar nessa flexibilidade, com certa rigidez. E essa situação aqui está no fim, porque o próximo passo é um dez de espadas. Só que o que você faz com essa situação para ela finalizar? Você desiste, tá? Então, aqui tem você lutando, lutando, lutando por alguma coisa e você abrindo mão, indo embora. Conseguindo, na verdade, finalizar isso para poder seguir em frente. E isso como? Pelo que eu estou entendendo aqui, gente, é porque você põe um ponto final. É porque você tem alguma atitude talvez um pouco agressiva ou definitiva. Não sei se está fazendo sentido. Para mim, não está fazendo sentido nenhum. Mas como eu estou lendo campo coletivo, às vezes é muito confuso, tá? Então, tem aqui essa situação de enforcado que para você te faz se sentir sozinho para lidar com problemas ou dar conta da vida e te engessa, né? Deixa você ter pouca flexibilidade ou mesmo ter que fazer marabarismo ali com o dinheiro. Tem você conseguindo finalizar essa situação no dez de espadas e poder deixar isso para trás e ir embora, tá? Qual que é o conselho para vocês? É o rei de ouros. O que é seja um rei de ouros, né? Haja de acordo realmente com o seu, aquilo que você acredita, com o uso e os seus recursos e preze pela segurança, preze para conservar aquilo que de fato é importante para você, tá? Defenda o seu reino, né? Proteja-se e proteja as pessoas que você ama. Coloca força, essa força do masculino e do terra juntos, né? Então, esse homem é um trator, né? Uma das, tem várias cartas que trazem um touro ou um búfalo. Então, traz essa tua força para a vida, para realmente botar fim em algumas histórias que é o que você vai fazer mesmo, né? Talvez esse fim seja cortar algum tipo de pessoa que está abusando de você, talvez esse fim seja sair de um relacionamento que pode estar te exigindo muito ou abrir mão de alguma coisa que está te tomando muito tempo, né? E aí você vai seguir em frente, mas para você fazer essa finalização, você vem com essa força, determinação, essa força do rei de ouros. Eu vou dizer uma coisa para vocês, se o tarot está falando, para você usar o rei de ouros que mora dentro de você, porque você tem um rei de ouros dentro de você. Então, para para analisar aí até que ponto você não está também sendo muito teimoso em algo que não está dando resultado, ou até que ponto você está só se fazendo de fraco. Está com medo de magoar alguém para se posicionar, quando você se posicionar, está com medo de dizer não, porque se tem um rei de ouros aqui é porque existe para você que escolheu a opção um rei de ouros dentro de você também, então você tem essa força de mudar a situação e você também tem essa sabedoria e essa resiliência, você aguenta muito, você é uma pessoa muito forte, aguenta muito, mas até para o rei de ouros tem limite para aguentar e você está finalizando, chegando no fim desse processo, e vai poder deixar as oito tacinhas lá construídinhas e siga em frente. Que é bom também, nessa vez eu olhei esse oito de copas, ele deu um alento no meu coração, sabe, porque o oito de copas às vezes ele me, é como se ele falasse, eu fizesse assim, eu desisti, deixei para lá, infeliz, mas esse oito de copas que estava ali no final, era como se ele falasse, olha, já fiz o que eu tinha que fazer, botei as minhas tacinhas aqui de pé, agora eu posso ir embora de cabeça erguida e sem peso na consciência, entende? É engraçado porque as cartas falam umas coisas diferentes para a gente em cada tiragem, né? Darlene, você também chama de pendurado? Eu chamo de enforcado, mas eu sei que está errado, então eu estou me forçando a chamar de pendurado, estou tentando me reeducar. Agora o pessoal do grupo dois, vamos ver o que que é, como você vai lidar, o que vai acontecer com o enforcado que tem na sua vida com o tarô mitológico. Ai, que situação é essa, Alete? É você que vai pensar aí na sua vida, né? E decidir, escolher, né? O tarô mitológico, ele é maior que os outros, ele é ruimzinho de embaralhar porque minha mãe é pequena, mas de toda forma nós estamos aqui pedindo ao tarô as cartas que sejam de maior contribuição, né? Para ver a previsão da situação que está amarrando, impedindo as pessoas do grupo dois de influírem. Né? E mais o nosso precioso conselho. Olha, é muito grande, eu não consigo. amigo. Ai, ai, eu amo o tarô mitológico, mas ele é feito para que tenha umas mãos grandes e a minha pitiquinha. Ai, Jesus, quanta insegurança. insegurança. Então, você do grupo dois está numa situação página de paus. O que é uma situação página de paus? E porque eu falei quanto a insegurança. Foi a sensação, tá, que veio quando eu vi página de paus na situação e o quarto de copas no negativo, como se fosse o que está acontecendo na vida e qual é o problema, né? Por quê? São duas cartas que me remeteram a pessoas confusas, a gente falando muito, a informações desencontradas, tá? É como se esse página de paus trouxesse milhares de ideias, mas nenhuma delas talvez seja interessante ou talvez não possa ser levada a sério, não vai ter bases. No tarô mitológico, o quarto de copas, que normalmente a gente tem no Rider Waite, ele encostadinho na árvore, emburradinho, né? Aqui fala muito de insatisfação, dessa insatisfação sendo trazida pela fala dessas irmãs, né? Então tem uma coisa assim, ai, não sei para onde ir, não sei o que fazer, não consigo ter foco na vida, mas estou muito insatisfeito com a situação, tá? Tanto faz se é um trabalho, se é um relacionamento, se é uma pessoa na sua vida que você quer saber como é que vai acontecer com essa relação. O que eu estou entendendo é como se fosse uma coisa que não mereceria tanta atenção como está tendo, sabe? Algo que faz muito barulho e que não é tudo isso. E o que tem aqui, gente, é você trabalhando, é você indo como oito de ouro, se aprimorando, observando, tentando, eu entendo que as coisas caminham, sabe? Que essa decisão, essa insegurança, essa falação, você vai conseguir abstrair aquilo que te interessa e se aprimorar, focar, fazer, se dedicar no oito de ouros para que você vai chegar o quê? A poder realmente fazer aqui uma mudança ou dar um salto ou poder se aventurar numa coisa nova com o cavaleiro de paus, tá? O belo orofonte no tarot mitológico. E é engraçado que o cavalo dele está voando, ele está no Pegasus. Então, eu ia falar para você poder voar, mas aqui eu realmente entendo que é você poder sair do pagem de paus, e ir para o cavaleiro de paus, quer dizer, amadurecer uma ideia, amadurecer um projeto e poder se aventurar, ainda que de uma forma um pouco estabanada, porque é um cavaleiro que sai metendo as caras sem pensar muito e talvez até arrume algumas confusões no caminho e um pouco inconstante, mas de ter esse impulso de criatividade e coragem de se lançar no mundo. Esse grupo eu vejo um pouquinho mais demorada a questão do que o primeiro, tá? Aquela velocidade que eu vi no primeiro não vejo aqui. Aqui eu vejo esse oito de ouros me dá a impressão que você pega esse projeto e você tem que aprimorá-lo muito ou treiná-lo. Se é um relacionamento que esse relacionamento precisa de muita paciência, muito trabalho da sua parte, que você o... sabe aquela coisa que não deslancha, que fica assim... Conhecendo, conhecendo encontros até que realmente vai pra esse deslanchar do cavaleiro. Agora, se isso é pra relacionamento, gente, eu acho que você tá investindo muito em algo que talvez te decepcione. porque o cavaleiro é muito inconstante, tá? Pode ser que você esteja aí investindo e querendo e tentando aqui achar soluções criativas pra resolver uma coisa com uma pessoa que não está preparada pra realmente se comprometer, que vai pegar esse cavalo ao lado e vai sair pra vida. Por mais que ele possa te levar, ou ele ou ela, não sei, né? te trazer momentos divertidos, te trazer momentos de expansão e criatividade, tá? Qual é o conselho? Quatro de espadas. Para e pensa. Quatro de espadas, né? O quatro de espadas é uma pausa pra reflexão. Então, aqui está pedindo pra você olhar além dessa confusão do page com o pato de copas, né? Essa coisa de ter muitas ideias, mas eu não tô satisfeita com nada. Antes de botar a mão na massa, para, pensa, analisa, decide aquilo que é realmente importante pra você poder focar nesse oito de ouros que talvez você tenha resultados mais duráveis do que o cavaleiro. De uma forma geral, esse cavaleiro, no resultado final, me dá a impressão que é algo que vai dar certo por um tempo. E logo vai vir de novo essa energia criativa do cavaleiro te levando pra novas coisas, tá? Seja um trabalho, seja um projeto que você tenha se isolado, né? Que nem um curso que eu dou é um projeto meu, né? E principalmente se for um relacionamento, eu tô entendendo como algo que tende a não durar tanto, tá? Não confie em cavaleiro de paus pra relacionamento. Gente, eles são danados, eles vão embora mesmo. Fez sentido pra vocês que escolheram o dois? Vamos ver o três agora, que a gente vai usar o divine. É tão lindo esse baralho, né? Adoro. Eu acho as cores dele encantadoras. Vamos lá, vamos perguntar aqui pro grupo três, essa situação que tá difícil da pessoa resolver, o que vai dar pro grupo três e o conselho, como caminha essa situação na vida de alguém, dessas pessoas aí do grupo três. vamos lá. Ai, já comecei gostando Rainha de Ouros, adoro Rainha de Ouros. Gente, será que eu não tinha embaralhado esse baralho? Embaralhei todos. Gente, eu não posso ter embaralhado esse baralho. Deixa eu ver como é que ele tá. Porque antes de eu abrir a live, eu peguei todos. Não, tá tudo embaralhadinho, sim, olha. Copas, espadas, força, pagem, sacerdotisa, rei de copas, temperança, o mundo, cinco de espadas. eu falei, meu Deus, será que eu deixei, por que esse susto meu? Porque veio Rainha, Rei e Cavaleiro de Ouros no jogo. Veio quase a carta, a corte toda. Ah, e ainda dez de Ouros, tá? Então, esse pendurado desse grupo três, realmente, gente, é uma situação lenta, né? E é uma situação de bastante estabilidade. Entendo, sim, soluções, tá, gente? Porque tem essa força, né? Da Rainha de Ouros, que vai trazer situações, assim, nutritivas, abundantes, criativas. e o dez de Ouros. O que que tá acontecendo aqui, gente? Com o dez de Ouros como problema, né? Como lado negativo. Então, talvez venha, nessa Rainha de Ouros, uma coisa de criatividade e de nutrição, de expansão, né? E de trazer mais elementos e existe uma, e até uma sensualidade, né? Se for por causa de um relacionamento, uma sedução, e existe aqui um medo da família podar ou das questões de valores morais, éticos, que foram herdados da família, não deixar isso acontecer, porque o dez de Ouros tá no negativo, tá? O dez de Ouros fala muito de permanência, A gente chegou no dez de Ouros, dura a vida inteira. Então, talvez de querer segurar que algo se mantenha muito estável e esse algo está pedindo uma renovação, não é? Eu entendo que essa renovação acontece, porque aqui a gente vai ter uma coisa inversa, né? Se naquele outro jogo nós saímos do Pagem e viemos para o Cavaleiro, aqui nós estamos saindo do Rei e vindo para o Cavaleiro. Então, entendo que essa situação, mesmo que devagar, ela vai se descristalizando, que essa força do Rei de Ouros, essa estabilidade, ela vai começando a ficar mais fácil e mais maleável no Pagem, que também é uma carta de rotina, de dia a dia, de estar a corte de Ouros aqui inteira, a ponto de eu falar, não é possível, eu não embaralhei direito, mas está embaralhado, gente, olha, os enamorados, carta de Ouros, cartas de espadas, o hierofante, depois copas, depois copas, depois espadas, a lua, ouros, paus, paus, o diabo, tudo, não está na sequência, né? Eu falei, não é possível, vou embaralhar, mas veio a sequência toda, só faltou o Pagem de Ouros, né? Então, falando sim que a tua situação é uma situação que vai te trazer estabilidade, força, poder, e na verdade a situação está te pedindo flexibilidade, tá? E aqui também tem você conseguindo abundância, prosperidade, construir uma rotina no Cavaleiro de Ouros mais tranquila, mais organizada, não é? E o conselho é o dois de espadas, então, talvez você precise ser um pouco mais tolerante, fechar os olhos para algumas coisas, deixar as coisas fluírem no ritmo desse rei, dessa rainha de Ouros, né? Que estão em movimento, que estão em expansão. Se isso aqui é um relacionamento, gente, eu entendo uma coisa de renovação para dentro do relacionamento. Se você está esperando uma pessoa nova na tua vida, você estava sozinha e é isso que você quer, aqui está dando um grande sim de entrar uma pessoa muito confiável e muito seguro e muito próspero até, né? na sua vida, tá bom? Então, aqui está uma coisa bem gostosa, bem positiva nesse jogo e pedindo para você ser um pouquinho tolerante aqui, fechar os olhos mesmo para algumas coisas, né? Não sair agredindo, né? Fecha aqui, segura um pouquinho a vontade de dar com essa espada na cara de alguém porque as coisas vão se revelando e você vai permitindo que o fluxo das coisas aconteça. Isso que eu vejo como a dificuldade é muito alguém que quer se expandir, tá? na Rainha de Ouros quer chegar nesse lugar de segurança, de nobreza, de ser uma pessoa bem resolvida e que até mesmo, né? Tem essa coisa da nutrição da Rainha de Ouros, da terra, né? A Rainha de Ouros acho que é uma das mais parecidas com a Imperatriz nesse quesito da prosperidade e da abundância e ela é mais tranquila, né? É muito sensual e muito vaidosa também. Querendo ser essa rainha e conquistar essas coisas, mas estar preso aqui na família ou estar preso nas convenções, no medo do que as pessoas vão achar. Então, tem aqui conseguindo, sabe? Com essa força do Rei de Ouros construir aí uma segurança para realmente fazer essa mudança, tá bom? É só ser um pouquinho mais tolerante, principalmente consigo mesmo, né? Se permitir ser essa Rainha de Ouros, para chegar onde você quer. Chegamos ao final de mais uma live. Olha que pena! Vocês já botaram aí o joinha para mim? Por favor, manda esse vídeo para quem você compartilha, para as pessoas que você acredita que vão se beneficiar com essa tiragem, né? ou que gostam também do tarô. Uma gratidão enorme de vocês estarem aqui comigo. Linda a participação de vocês. Eu fico muito feliz, muito feliz de vocês estarem participando assim. Um beijo, meus amores. Semana que vem nós estamos de volta com a temida morte, a carta sem nome, né? Vamos desvendar a morte. Olha que título mais interessante. Gratidão, meus amores. Um grande beijo. 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 Um grande beijo.